É o Sr. Ferreira. Então eu gostava que vocês dessem assim uma bela salva-palmas só para ele ganhar mais coragem para vir. Pode ser? Obrigado. Boa noite. Deixa só me ajustar aqui. Eu não vou dizer boa noite beira, eu vivo aqui. Vou dizer boa noite beira para o que? Amanhã vou encontrar com vocês no chave. Dizem boa noite beira para vocês que vão subir a fial amanhã e dar gás. Sim, eu vou dizer boa noite beira para o que? É boa noite só para mim. Boa noite. Boa noite. Boa. Chama-me Ferreira Famás. Sou comediante. E hoje eu gostaria de vos falar da minha vida que provavelmente um dia também daria um filme. Eu começo dizendo que, já disse o meu nome, já me chamo Ferreira Rapaz, Ferreira Famás. Eu vim de uma família de quatro irmãos e uma mãe viúva. Minha mãe, meu pai, na verdade, por infortúnio da vida, ela perdeu a vida, meu pai perdeu a vida muito sempre. E ficou minha mãe e os meus irmãos. Ela teve que criarmos com todo o sacrifício da vida. E uma coisa é certa. Com a morte do meu pai, a minha mãe percebe que ela tem que ser dura. Tem que ser dura mesmo com nós. Então, por mais incrível que seja, na minha casa resistia ao sistema de educação por globo. Tem que bater bem para estar estabilizado. E minha mãe batia. Para vocês terem uma ideia de quanto minha mãe batia, uma vez minha mãe me deu currada. Dia seguinte, quando eu fui à escola, tive que dizer para os meus colegas que foi atropelado por um comboio. Não era fácil. Do jeito que eu estava, só assim que as pessoas já vão acreditar que não. Provavelmente, isso daqui, aconteceu alguma coisa lógica com ele. Estão entendendo? Então, eu digo, estou a dizer aqui que minha mãe batia. Às vezes, provavelmente, a ferreira deve estar a exagerar. Eu não estou a exagerar. E nós todos da minha casa tínhamos medo de minha mãe por essa questão. E como eu disse, ela tinha que ser dura. Porque a vida também é dura. É, não é? É. Ela tinha que treinar, tinha que transformar homens. E uma coisa vocês já devem ter percebido. Mãe pobre age como chefe dos recursos humanos. Antes de sair de casa, sempre deixa tarefas. E as tarefas variam desde idade e responsabilidade. Para mim, eu sou o mais novo de casa, dos quatro irmãos, para mim não estavam sempre aquelas tarefas insignificantes. Como encher portijas de água na igreja. Essas eram minhas tarefas. Arrumar aqueles paninhos aí do sofá. Na nossa casa, não tem aqueles paninhos de sofá meio quadrados, retrangulares? Minha mãe odeiava ver aquilo fora. Então, meu único job era arrumar aquelas cenas. Minha mãe já ia voltar do job enquanto aquilo arrumadinho. já sabia que Ferreira fez tarefas dela. E outra tarefa era encher água em portijas, como eu bem disse. E, como eu disse, minha mãe dava porrada. Então, ela queria sair e deixou as tarefas. Joga lá, neném, tu fazes almoço, maninha, tu lavas prato e vais à casa. Ferreira, a tua única tarefa é encher estes dois litros de água. Ouviu, mamãe? Sim, mãe, ouvi. Meu irmão, claro, era o mais velho. A tarefa dele era, na ausência dele, ele era o bolso máximo da casa. Então, a única tarefa dele era controlar se as outras tarefas, se as tarefas que foram deixadas foram feitas ou não. Só que o meu irmão era um gajo tão relaxado que pra ele ia dar. Você vai se resolver com mamãe. Ele ficava a fazer a vida dele. Então, eu me recordo que minha mãe saiu, deixou, repetiu três vezes pra ficar claro que ela queria que a tarefa fosse feita. Repetiu três vezes e saiu. Eu carreguei os dois litros porque pobre é assim. Pobre, quando compra refresco. Acho que a pessoa mais ecológica do mundo é pobre. Quando compra refresco, não deita aquela garrafa, né? Coloca o quê? Quando compra sorvete uma vez por ano aquela tigela vira o quê? Tigela para pôr comida. Ela tem acho que em casa dela tem aquela excelência. Ela sempre conserva. Então é muito ecológico. Então, eu carreguei os meus dois litros fui à torneia só que a torneia da minha casa estava próximo à estrada que dava a ser só um campo. Então, eu carreguei os meus dois litros e pus na torneia. Quando liguei a torneia passaram os meus amigos com uma bola aqui. no Porto Balazano, vamos jogar bola. É que eu não enxergo essa cena aí para não vamos te esperar. Eu calculei. Tá, tá, estamos desde um minuto. Mas desde um minuto é muito. Se calhar jogo também vai demorar desde um minuto. Deixei aquelas garrafas lá posicionadas. Vou jogar futebol. Quando voltar, eu encho as garrafas e pronto. A conta chega e encontra todo o jogo feito. Eu vou. Só que eu não sei que diabo acontece no futebol em que um minuto parece uma hora. Eu joguei bola, joguei bola, não era de me discoteques. Cinco horas se passaram. Garafas estão na torneia. Lunes, mudou-lhe a mulher mais rápida do país. Não me viu a correr naquele dia. Vocês não me viram? Puff! Corri, cheguei em casa. Parei assim, abri o portão. Minha mãe estava na torneia. Chega, Garafas estava. Eu olhei para mim. Não sei porquê e como naquele exato momento eu vi nos céus uma canção. A cada passo que eu dava parece que essa canção é a mais. A mim é. Do nada sou recebi com minha mãe e eu fui acordar, soltou no hospital e quando cheguei lá tive que dizer para eles ficarem idados. Porque, sabe, eu sempre que assisto balanço geral, ligo assim, balanço geral e vejo aqueles manas aí a falarem ah, minha mãe me bateu. Eu digo, se na minha época, eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos agora, se na minha época dos 10 anos tivesse balanço geral, acho que aquele que apresenta balanço geral vai dizer, você de novo? Semana passada você não estava aqui, mas vi queixar tua mãe. come on, e se eles tivessem a coragem de pôr minha mãe na cadeia, acredite que a pessoa que ia colocar minha mãe na cadeia naquela hora de ser entrevistada e dizer, ah, senhora, você vai ter teu filho porque a esquerda é evaporada também. Minha mãe não brincava, minha mãe não brincava. E o mais triste de tudo, minha mãe era responsável de liturgia da comunidade. e as pessoas da comunidade dela faziam encontros da comunidade na minha casa. Aqueles encontros em que as pessoas se reúnem, lêem a Bíblia, depois meditam, fazem ação de graça e etc, etc. Uma das vezes, porque não sei, eu era um indivíduo muito malandro, era um milho muito malandro, fiz uma cena muito bad. Minha mãe me bateu, eu fui no quarto chorar. Só quando eu saio para a sala, encontro aquele encontro de senhoras, aquelas senhoras ali a ler a Bíblia e a fazer a pregação, uma coisa parceira com isso. E minha mãe, por mais incrível que seja, era a pessoa que estava a fazer isso. E olha só o que ela estava a dizer. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos tão maravilhosos, meus filhos lindos. E eu saí do quarto, sério? Sério? Que essa senhora conseguiu bater alguém e depois vir interceder por Deus aqui? Ah, essa senhora não é de Deus. Essa senhora não é de Deus. E fugindo um pouco disso, eu liguei a TV na semana passada e pensem comigo, qual era o foco? Qual era o foco das notícias? O foco das notícias era sobre poligamia no Islã. Por dez minutos, a principal televisão desse país estava a passar a questão da poligamia. E eu parei comigo mesmo e pensei, meu, na zona centro tem ciclones, tem bolsas de fome em alguns distritos. Na zona norte, tem guerra em Cabo Delegado. no sul, tem distritos com estiagem. E não estamos há dez minutos a discutir quantos homens ou quantas mulheres um homem deve ter. Achei estranho. Achei estranho, mas depois eu percebi. Mulher é terrível. acreditem. Esse homem, hoje, que está aqui é por causa da mulher dele. É por causa de mulher. É sério. É sério. Isso é uma questão mesmo. Se eu parar aqui para perguntar, oi, tudo bem? Quem decidiu dos dois que viriam aqui? Você vai perceber sempre é a mulher. A mulher tem um poder incrível. E nós homens fazemos de tudo, mas tudo mesmo para agradar as mulheres. E eu pensei comigo mesmo, olha, se não precisar, as mulheres têm esse poder. Então, fui e revi um bocadinho a questão do terrorismo no Islã. Eu parei. Pessoal, afinal de contas, aqueles terroristas vão fazer tudo isso por causa de mulher. Se vocês não sabiam, o galardão para um jihadim, morradim, acho que uma coisa para ser da coisa, são 72 virgens no céu. Em outras palavras, aqueles jovens estavam fazendo aquilo ali, porque depois esperam que quando morrerem encontrem 72 virgens no céu. É estranho, não é? Mas é basicamente isso. E eu parei, eu disse não. Acho que o terrorista deve ser o indivíduo mais burro que existe no mundo. porque eu Ferreira se fosse terrorista, eu Ferreira se fosse terrorista e o poço dos terroristas, eu não sei qual é o nome, alguém conhece o nome dos poços dos terroristas? Aqueles que mandam os outros terroristas fazerem terrorismo? Alguém conhece? Ferreira, Ferreira, eu acho que acho que é isso. É isso que é a música. Então, se Ferreira estivesse lá em frente a dizer, ah, irmãos, vamos lá, não sei o que é, destruir esse país, por exemplo, o cabo delegado, as 72 virgens nos esperam, eu, do jeito que sou um gajo medreus, ia dizer, yo, boss, 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 aqui atrás, Mohamed Ferreira está aqui, aqui atrás, tem uma questão, boss, que tal, que tal, eu não estou a querer dizer que isso está errado, mas que tal, se no lugar da malta morrer, eu, particularmente, não estou a falar por Abudula, Abudula, não estava nem convencente, acho que Abudula quer bazar mesmo, apanhar 72 virgens, estou a falar por mim, se eu, no lugar de morrer, levasse um tiro, desmaiasse, depois ficasse aqui no mundo, e no lugar das 72 virgens, vocês me dariam umas gajas mais ou menos rodadas, tipo balena, assim, tipo Matias de Gônjo, de novo, as gajas mais ou menos rodadas, funcionam, porque para boss, não estamos aqui a nos matar, nós não sabemos se ainda restaram 72 virgens, vocês já morreram uma ninca e paz, nessa cena de terrorismo, será que ainda 72, 72, 72, será que ainda existe, porque para nós podemos estar aqui a pensar, ah, somos mal, bum, explodir, chegar lá, apanhar aquelas virgens, que não são virgens, mas parecem virgens, tipo caminhos, moiana, assim, está vendo, me dar um doce, e para, essa é a minha dúvida, de como ferreira, funciona? Seriam essas minhas questões, acho que iam me girar, ah, esse cara aqui pergunta muito, vai lá, é mais ou menos isso, e tem uma analogia que eu queria vos contar, que dizem o seguinte, uma analogia popular, dizem assim, caspa na cabeça de homem é sinal de chifre, quanto mais caspa ele tiver, maior o tamanho de chifre, aquele jovem está com sardinha, não sei, quanto mais caspa ele tiver, maior o tamanho de chifre, eu digo, não, é injusta essa analogia, e se pensássemos assim, cabelo na cabeça de mulher é chifre, quanto maior o cabelo, maior o chifre, como assim, mulher nunca, chifruda, não, não existe mulher chifruda, só existe mulher casada com homem, e acaba sendo quase certamente a mesma coisa, ai, meu Deus, ok, eu gosto sempre de fazer isso antes de finalizar, de conhecer as pessoas, olá, tudo bem? Tudo, qual é a tua mãe? Bebeca, Bebeca, ok, Bebeca, você cantora gosca? Não, não, Bebeca, isso que está na droga, vai ser que vir, viu? Ah, Bebeca, a dona não está aqui, é brincadeira, é brincadeira, ouviu? É meu vídeo, já, já ainda estou aqui no palco, para compartilhar, espere um bocadinho, mais ou menos isso, olá, tudo bem? Vocês dois, estão bem? Ok, qual é teu nome? É meu vídeo, é meu vídeo, já está para mostrar aqui nessa casa, quem é a mulher? Sim, eu, e eu, fala, quer saber o nome do meu marido? Pergunte-a, é teu filho? Ok, ok, se eu perguntasse aqui, por exemplo, perguntasse aqui, quem é solteiro aqui? Vamos lá, quem é solteiro aqui? Ok, quem está namorado? Ok, quem é casado aqui? Quem é casado? Vocês perceberam uma coisa? Quando eu perguntei, quem é solteiro aqui? Você vê o solteiro, eu, 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 olha sempre se tem outro solteiro, eu, 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 eu sou solteiro aqui, para a gente perguntar, quem está namorado aqui? Amor, ainda na flor da beira, ainda é tão, amorado, nós, nós, somos, somos namorados, nem isso, amor, ti amo, daqui a nada estaremos juntos, amor, quando eu pergunto, quem é casado aqui? O homem está sentado ao lado dele, se pôde o quê? Se a posição quase, a esposa é que levanta a mão, depois olha para ele, já, você diz quanto solteiro, não, levanta a mão, só me pergunte, quem é casado aí? Você não levanta a mão por quê? É mais ou menos isso, casado é terrível, eu sou casado, eu sou casado, não parece, não é? Sou muito feliz, ok, ainda bem que eles sozinhos já se disseram, quem é quem, quem é o quê? Sabes? Essa questão às vezes de ver duas pessoas do sexo oposto, principalmente em rotular, tipo, viu homem e mulher dizer, ei, estão aí namorados, ou estão aí mãe e filho, ou estão aí irmãos, é muito complicado. há dois dias atrás, eu encontrei com uma amiga minha, de longa data, dos tempos que ainda estudei, estudava na escola secundária pistolil, e eu estava na Intermoda, a comprar roupa, claro, percebe que o grife também, é novo, eu estava nervoso, vi tipo Moloen, que tipo de opina, vamos ver roupas dele, roupas são roupas, Moloen, disse, tenho show, vou no Intermoda, pagar um grife, bichar, então foi para a Intermoda, estava aí a comprar, os meus grifes, a testar o meu sapato, suponete eu vejo a minha colega, oi, tudo bem, nos abraçamos, nos beijamos na bochecha, e tal, tudo bem, tentamos recordar, por algum momento, momentos lá da escola secundária, oi, tudo bem, estás muito parecida, tu estás muito parecido, não sei o que, estás diferente, claro, falo para pior, estás mais feio, disse, obrigado, este mesmo frato para mim, e continuamos aí o papo, e do nada, eu me empolguei, e disse para ela, que bonito, estás aqui, com o teu avô, comprar sapato para ele, ela olhou para mim, disse, Ferreira, e meu marido, vocês tinham que ver, naquele momento, eu disse, amor, não tem idade, não é normal, eu também, se tivesse casado, alguma coisa, ia comprar vestido para ela, isso é normal, nós tínhamos que perceber, o clima, que ficou terrível, naquele momento, então, por favor, de hoje em dia, a sociedade mudou, se encontrarem duas pessoas, do mesmo sexo principalmente, pergunte, vocês são o que? Não adianta, primeiro roto? Não adianta, primeiro roto? Ok, muito obrigado pessoal, meu nome é Ferreira Famas, gostei muito de fazer, essa apresentação para vocês, até mais vezes, obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui eu só posso mandar embora, bombar é normal. Ih, ué, há casas que te educam, viu? Eu estou em coisa já a procurar água. Mexo aqui, abro aí, não tem água. Eu estou a falar com aquele cocô. Eu nunca pensei a bater um papo se ficar com o cocô. Amigo, vai lá embora. Você não é meu, isso é problema grande. Não é isso. Sabe, tá vendo? Você é aquela forma de fazer cocô, sair com o olho, o nariz. Não sai, mas você consegue ver uma imagem. Ah, minha tia cara, duuuu. Eu soube até papo, amigo, eu sei, você está a molhar. Vai embora, não é meu você, é problemas. Não tardou, a sogra. Gá, 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 pode sair daí? Eu nem pra falar, mãe, vou sair, já fui dito, mãe de quem? Eu nem sabia como coisa, como eu lhe falar. E eu só dizia, ah, tá botando. Eu não sabia que garganta trava. Trava, né? Sabe o que eu já... Ela está a dizer pra mim, eu tenho problema de bexiga. Vai rabo, sai, quero entrar. Eu sim, sim, já vou sair. Eu soube bater papo, amigo, vai embora, não faz isso. Isso é problema, você é problema. Sabe aquilo? Eu nunca pensei que eu pudesse orar pra um cocô. Eu não, pai do filho, do Espírito Santo, Deus esteja comigo. Eu peguei até aquela manivela da tuplismo, né? Tentar alto. Como sabe? Se na tua casa tem latrina. Essa aqui é daqueles na hora de cagar, vai em casa do vizinho bater papo. Começa a sentir cocô em casa, vai em casa do vizinho bater papo. Depois, desculpa. Entra na casa do banho, entra, aproveita. Viu lá na vizinhança. Eu estou a pisar já aquela manivela da tuplismo. Alto, é alto. Autoplismo. Bombadeiro, chama-se bombadeiro. Estou a pisar já. Vocês acreditam que aquele cocô foi? Induri? Eu, ai. Quero confirmar, ele está voltando. Induri. Eu já não sabia o que fazer. A senhora, pode sair rápido. Estou aflita, tenho problema de bexiga. Eu estou a abrir já a porta. Ela está a entrar. Eu ainda estava aí na porta, bem mal. Ela está a deparar com aquilo. Diz, sim. O que é isso? E eu, é que. Ela pisa um botãozinho aí, pessoal. Água, pasta, bombada. Disse assim, olha, não precisa mostrar aqui. Não entende autoplismo em casa. E eu, sabe, na minha casa tem. Mas eu disse para ela, não, em casa tem latrina. Então, por isso que eu não estava a ver esses botões. Ela disse, já, pronto, foi embora. Eu, quando ela entrou na casa de banho, saiu, de repente chegou meu namorado, gostei. Ela, quando saiu da casa de banho, vai falar para o filho, olha, tenho muito trabalho. O filho pergunta para mim, minha mãe está a dizer, tenho muito trabalho. O que é que fizeste? Eu disse, nada. Ela me deu um cocô que não é meu, eu recebi. Isso tudo depende do namoro. E, ah, depois disso, casamos. Lá começou a história. Mas os sinais todos aconteceram no namoro. Eu mesmo que fui changeiro, aquilo de dizer, não, ele vai mudar. Temos muito isso, né? Faz primeira coisa. Mas também é assim, a vida é assim, pessoal. O homem erra a primeira vez, perdoamos, segunda, terceira, quarta, quinta. Passamos a vida a perdoar. O chato é você ir contar para a sua amiga que, meu namoro, meu marido, e amanhã está a ser visto com ele de novo, não é vergonhoso? Então aguenta, engole sofrimento ou toma atitude rápida. E, ah, casamos, ele era um bebá de condicionado. Uma vez subiu no chapa. No chapa estava lá uma senhora com o bebê escuro, parece carvão. Mas eu não sei como é que as pessoas até hoje continuam a ser escuras. Hein, Karolait, vai ajudar. Mana da azul, camiseta azul. Dá para trocar essa cor para o Karolait. Ela é autêntica black ninja. Mas pronto, cada um com charme. Pessoal, ele subiu no chapa. Esse dia estava um calor enorme. Tinha uma senhora com um bebê escuro, parecida assim, com a cor da mana da camiseta azul. Mana, não dá para vir pouco aqui para as pessoas verem sua cor brilhante. Levanta, minha querida. Vai, vem, tá aí. Vou pedir uma grande salva de palmas para ela. Mas sabe que ela não é tão escura assim? Eu é que estou ver mal. Não precisa subir, Amora. Vem cá. Ah, mas que é para quê? Deixa assim mesmo. Como é que te chama, querida? Tabita. Tabita, bate este. Vai lá sentar, Amora. Ah, Finan, nos engana nos vídeos. É Tabita, parece mulata. Como é aquele sistema de telefone para pôr filtro? Tabita, Tabita. Então você tem que me ensinar como você filtra. Assim eu, então, vou aparecer o Heidt, que nem a apresentadora. Então já subiu no chapa, tinha uma senhora com um bebê escuro, parece carvão, estava calor. A senhora pega uma fralda, começa a soprar o bebê. Tabita, 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 Tabita. Está a soprar. Como é que estava a soprar a senhora? Qual é o som que emitia? É de cagar, pessoal. É, mas a senhora assoprava assim, emitia esse som. Tchete, 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 tchete. Meu marido estava lá bem caute. Manda isso para a senhora. É difícil, não é? A senhora nem ligou, começou, continuou a soprar o bebê dele escuro, dela escuro. Tchete, tchete. Ele disse para a senhora. É difícil, não é? A senhora nem está ligada. Assoprar o bebê. O da calor, um chapa. Tchete, tchete. Como é que estava a soprar? Tchete, tchete. Cuidado onde estão os chatários aí. A senhora assoprava. Tchete, tchete. Ele de novo, meu esposo. É difícil, não é? A senhora cansou, opa. Pé. Você, desde que começou a perguntar, é difícil, não é? É difícil, não é? O quê? Ele respondeu. É difícil fazer esse carvãozinho e pegar, não é? E a cobradora mirou do chapa, porque estava a fazer coisa de abuso. Foi subir no táxi, aquilo de partilhar táxi, não é? Agora é assim, apanhamos um chupê lá, três pessoas que não nos conhecemos, vamos para quase o mesmo destino e partimos a conta, não é? Então, por coincidência, ele também apanhou dois bêbados aí na paragem dos táxis. E partilharam o táxi. Pronto. O motorista de táxi, ao ver que ele estava muito bêbado, quis aproveitar. O que é que fez? Ligou a chave, pôs a chave na embreagem, né? Em... em... G? Nem eu que tenho carro, não sei. Mas você, como sabe, se você não tem carro? Bicicleta tem ignição, bicicleta? Tchê! Mas ele sabe tudo, pá. E aí, o motorista de táxi pôs a chave na ignição, assimulou com boca, tchê! Depois disse para os bêbados, já chegamos. Um dos agradeceu, disse, já, thanks. Bateu coisa, o motorista de táxi. Outro pagou a conta. Meu marido, soco com ele! Motorista de táxi disse, o que se passa? Por que que estamos batendo esse filho da mãe? Da próxima tens que reduzir a velocidade. Quase nos matavas. Sinais todos esses. E ele vinha me contar, eu, naio! Tinha pra fazer o quê? Naio continua com ele. Havia um programa de rádio. Mas sabe o que é aquilo, vergonha mundial. Mas ainda éramos jovens, agora... Mudou pra cá. Depois, como tinha abuso, gostava muito de exibir pra mim. Eu tive muitas mulheres, eu tive muitas mulheres. Nenhuma delas fala como você, eu tive já mulheres. Não é abuso? Eu lhe respondi, é a altura. Eu sou calene, quando eu me espalho ninguém me junta, é verdade. Eu disse pra ele, ué, você está em exibir pra mim, já tive muitas mulheres, né? Eu também já tive muitos homens. Mas nenhum deles já me deu trabalho, aqueles meus ex, como você me dá. Os meus ex, era só por chave na ignição, né? E arrancava. Agora ele, todos os dias, tem que chantar bateria. Não está fácil, pessoal, chantar bateria. Cubare, cubare. Estou de mar eu em casa, está a ver braços? Trabalho que tenho. Todos os dias, tenho que ajudar. Ele manda pra mim pegar pouco, ajudar pra levantar. Depois desse carro, pessoal, todos os dias, dois pneus vazios. Tem que levar coisa, pôr bomba, né? E aí, qual é a bomba? Essa bomba que está a falar, que ajuda pra os tomados, quer dizer, o pneu levantar. Não estamos a falar de carro. Não estamos a falar de carro? Estamos a falar de carro, eu fumei, vocês têm que ir, da mente suja. Eu estou a falar de carro, não estou a falar de pessoa, eu falei de carro. E aí, então ele, ele mesmo, não fala nada. Quando ele tenta falar alguma coisa, já respondi. Apanhou dinheiro, uma carteira com dinheiro. Tinha lá 20 mil meticais pessoal, 20. Na tua, tinha 20 meticais. Eu estou a falar de 20 mil. 20 mil, BI, cartão de leitores, no IT, passaporte. Apanhou! Se comemos. Já havia um programa da rádio, que peça ofereça, conhecem esse programa, né? Na rádio acadêmica, passa. Precisa dizer que trabalha na rádio? A pessoa, a todo sítio tem que manifestar, ele parece bêbado, não é? Pode estar na igreja, há de mostrar que bebe. Só badre! Então, já estava a dar esse programa, peça ofereça, que o rapaz é que faz, da rádio. Como é que se chama, rapaz? É bonito, menino. Agora, pôs, como é que se chama? É o que é isso? Capucho? Sua cabeça tem gota e uma panda, ué? Parece que está a esconder algo. Ah, bonito, menino. Já estava a dar esse programa, peça ofereça, ele liga para a rádio. Era o... É de Nilsson? Nilsson? Ih, vocês chamaram Manoel, exito. É de Nilsson, é de Garbo, é doi língua isso, pô. Vai nos matarem. Didi, Didi, vou chamar Didi. Não, era Dilsson, Dilsson. Quem estava a fazer o programa era Dilsson. É. Era peça ofereça, as pessoas ligavam, pediam a música, que queriam escutar na hora. Era, não é, mãe, meu marido liga. É. Então, diz para o Didi. E aí, eu... Didi perguntou, qual é a música, quer escutar? Disse, nada, espera. Eu apanhei uma carteira. Tem 20 mil meticais, BI, passaporte, cartão de leitura, no IT. Então, o Didi disse, ah, queres devolver o dono? Disse, nada, estou pedindo por aquela música. Você salvou minha vida, dia 2. Ele gostava de escutar rádio. Outro dia, um programa diferente da rádio, né? Um locutor da rádio, o Didi. Ou, acho que o colega D, porque o Didi faz peça ofereça, o colega faz outro programa. Tipo, vamos... Tá bom, o meu próprio... Ligou. Ele era mau. Mau mesmo. Então, o locutor diz, aham, temos alguém na aulinha, boa tarde. Ele, boa tarde. Então, diga, diga, diga uma palavra que não existe no dicionário. Meu esposo disse, vai, tá. Ah, hum, o locutor disse, aham, realmente, vai, tá, não existe no dicionário. Coloca, vai, tá, numa frase. Meu esposo, nem mais, vai, tá, lixar. Pessoal, aquele locutor disse, aham, aham, penso que os ouvintes não ligam para falar bujarda. Faz favor, isso não é bom. É rádio, é escutada com todo mundo. Nem mais. Tá, tá, toca, telefone. O locutor disse, mas, um ouvinte na linha, sim? Sim, pode dizer uma palavra que não existe no dicionário? O esposo, de novo, mandou, é o de. O locutor disse, aham, realmente, é o de, pois existe no dicionário. Coloca, é o de, numa frase. Diz, eu, de novo, eu disse, vai, tá, lixar. Mas, pessoal, este homem que eu escolhi, estou com ele até hoje. Garantilar. O que é? Garantilar. Garantilar. Fazer como é. Homem está difícil, né, emprego, não é nada. Então, só podemos coisa, já. Um dia, de repente, minha vizinha está a passar, está a ouvir um carro, mano. Mas, carro é como? Uma pessoa pode mesmo fazer, carro, gastauze. Eu estava a rir, faz, hein, Guetta? Está a ouvir, cu, 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 cu. Toca, o que, carro? Está a virar a cor é calente, o teu marido está num carro, o carro está a banar muito mais. A vizinha, as fofoqueiras, pessoal. Eu nem mandozei, estou a chegar lá, realmente, carro dele estava, cu, 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 cu. Ah, o que, pá? Eu tenho chave, cópia, daqui é carro. Estou já, 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 a abrir. Estou vendo ele em flagrante, delito. Eu estou a dizer, o que é isso? Estou a fazer videoclipe. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Muito bem. Então, Amozungo trouxe o grande Chopas, desculpa, grande é só da altura mesmo, é o Chompito, né? Ele trouxe-o para vir aqui contar a história da sua vida. A vida dele dava um filme. Não é, Chompito? Bora? Palmas, por favor. Yeah. Boa noite, Beira. Fiquei feliz, gente. Boa noite, Beira. Meu nome é Chopito. Infelizmente, eu sempre digo infelizmente quando me apresento, porque não é fácil para nenhuma pessoa sã, nascer, crescer, se desenvolver, estar quase até a mulher, como eu sinto que já estou, e ter Chompito como nome. Não é isso. Eu, isso não é nome, é uma cruz. Meu nome é terrível. Eu não consigo gerir minha vida sendo Chompito. Tipo, é pesado, mano. E se terminasse por aí, estava cool. Tipo, meu nome é Chompito, é feio, estou de boas com o meu nome. Tá nice. Mas não para por aí. As pessoas, quando me conhecem, elas vão editando o meu nome. Tipo, pegamos aquela cena de pegamos intimidade, a pessoa logo mexe no meu nome. Meu nome já não é Chompito. A pessoa chega e diz como é Chopas. Ok, good. Tá nice, Chopas. Editaste um bom DJ de nomes? Aparece uma outra pessoa, que por acaso é minha mãe. Quando ela acha que tem que me motivar na vida, tem que me dar alguma força, ela diz, vai ficar tudo bem. Seja forte. Chochô. Chochô parece marca de cueca em japonês. Não é o nome para se levar. Minha própria namorada, no momento íntimo de prossecução e consumação dos nossos interesses carnais. Nenga. Estou atentando a pessoa, estou a meter um português muito pesado, tanto tipo, ele está a dizer o que é esse tio. Num momento íntimo, costuma dizer vai, vai fundo. Primeiro que já me irrita com essa cena de vai fundo, mulheres, de uma vez por todas. Parem com vai fundo. Às vezes eu já fui fundo mesmo, de matar oito vezes. Você está a dizer, vai mais fundo. Lembra de fazer o que? Pedir reforço. Vai fundo, vai se eu pegar na cadeira ou vamos talvez meter aqui também. Vamos só. É pesado essa cena de vai fundo. Humilha, está a dizer, vai fundo. É terreno. Então ela vai dizer, vai, vai fundo. Chô. Não é um bom nome, chô. Chô, parece. Eu penso, chego a pensar que estou a pagar a dívida pública com as letras do meu nome. Só pode. Está a acabar. Não, daqui a nada aparece alguém a dizer como é que é T. Chá, chá. É terrível. Eu estou a me virar com esse nome. Mas está bem que eu não sou burro nenhum. Chá, chá. Tipo, eu não sou um tão burro assim ao ponto de não saber vender a minha imagem. Chá, chá. Chá, por exemplo, ali tem uns mulungos ali e tal. Se eles tivessem com uma filha top ali e me apresentassem, eu não sou burro nenhum de chegar e dizer, olá, moça. Meu nome é T. Opito. Esquece lá. Eu digo, meu nome é um pouco difícil. Em inglês, T. X. Opito. Ela é o quê? É o T. X. Opito. Ela, mas esse nome eu não vou conseguir dizer. Meus pais não podem me chamar de T. Opito. Burro não sou. Está a saber? Então é terrível. E eu sonho mal, está a saber? A cena de minha vida dava um filme. É tipo, eu não estou a viver nesse mundo. Estou a sobreviver. Estou a empurrar a vida. Não tem nada que eu veja que esteja completamente ao meu favor. Meu sonho de consumo é ser advogado. Eu quero ser advogado. Advogado de T. Opito. Não bate, está a saber? É normal eu sair para defender um ferreira. O ferreira, vocês viram? Cara de ladrão. Está com oito. Está carregado sozinho. Está a saber? Eu posso sair para defender o ferreira e no meio do julgamento o juiz me dizer olha ferreira apresenta mais argumentos para defender T. Opito. O juiz é ao contrário. Ladrão é ele. Está a saber? Mas eu estou a carregar o nome de ladrão. Porque esses nomes nomes tem uma nem essa cena de te carregarem para uma vibe. Ferreira. Vocês escutem esse nome? Ferreira. Esse gajo no mínimo tem 200 mil na conta. Mal. Exatamente. E aí ele se apresenta com o nome completo. Ferreira foi mais. O filho não tem. Para ter dinheiro tem que ser malta Ferreira dos Santos. Sem fama já está a tionada. Esquece lá isso. Já não fecha de se ver. E eu não consigo. Eu por causa de querer ser advogado ou por causa de querer ser jurista eu vivo justificando coisas para as pessoas. Eu não sei por que as pessoas fazem aquela pergunta de fazes direito por quê? Fazes direito por quê? Para fazer direitinho com as mulheres. Talvez. Eu nunca entendo essas questões. Essas pessoas dizem. Por exemplo, agora que eu enrolei um bocadinho o cabelo dizem mas Chupito tu não podes fazer direito de cabelo enrolado. Pareces bandido. Eu começo a analisar na minha rede um dia qualquer que eu vou chegar no mercado maquinino para o cabelo descer de mim e assaltar alguém. Tipo, não tem nenhuma relação. Quer dizer eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer essa ponte. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é essa cena que eu passo todos os dias. E falando em cabelo quando eu cheguei quando eu estava a sair para aqui tipo para a beira no aeroporto de Maputo levaram-me o spray do meu cabelo disseram que eu não podia viajar com spray de cabelo porque era contra o protocolo antiterrorismo. Meu cabelo está perigoso. Muito perigoso. Eu começo a pensar tipo como é que é essa situação? Eu entro no avião deixo a cena sair no meio no meio da cena no meio de Moza assim eu digo por favor piloto disse uma cena vou lá para a cabine do piloto chegou ele aponta com spray de cabelo eu por favor piloto com todo respeito bate lá aquela montanha agora senão vou esprear teu cabelo eu não vejo essa periculosidade vocês estão exagerados uma cena não tem nada a ver com a outra e pronto perdi o esprei assim por uma cena não muito nice e essa cena de viajar é uma cena top eu sou uma pessoa que já viajou um bocadinho tipo conheço Angola conheço Portugal conheço agora a Beira então estou a fazer uma pequena carreira de conhecer alguns lugares essa cena é muito top eu estou a amar apesar do que acontece alguma cena e aí a Beira também até trouxe meu passaporte eu entrei no aeroporto tipo andar com o passaporte todo ninguém vai me pedir para carimbar qual é a fé depois recordei-me que é o moço tipo essa cena de viajar ela me faz conhecer situações incríveis tipo por exemplo eu fui quando eu estava em Luanda eu cheguei lá em Luanda eu ia eu não posso chegar em Luanda comer frango frito com batata frita não quero comer uma cena local cuide eles deram meu menu peguei no menu olhei o menu procurei vir mandar picanhas essas cenas todas eu não posso viajar para comer picanha quero uma cena daqui procuro procuro apanho calulú de carne seca com fung é hoje que vou comer uma cena que eu nunca vi na minha vida calulú de carne seca com fung peguei a cena já liguei para o place tipo mamã meu filho está longe vai comer calulú de carne seca com fung agredida ela foi o melhor mas ele é Koshima que me deram em toda a minha vida eu não preciso viajar para fazer isso tipo é um fake news que fica sempre por detrás das cenas tu nunca apanhas e tu quando viajas tu percebes maninque cenas leica quando eu fui para Portugal Portugal é um dos sítios mais complicados de vocês pessoas bonitas esbranquecidas comovantes alguém é português? papito malpote és português? não? opa infelizmente queria falar dos teus conteranos eu percebi uma cena nos portugueses que eles portugueses e pessoas que estudam direito são iguais são iguais eu até vou chutar eu quero testar só para vos provar boa noite moncota tudo bom? tudo bom moncota do meio eu vou fazer uma pergunta simples vocês vão perceber aquele senhor eu desconfio que é do direito onde eu vi a resposta d moncota qual é a definição de costume costume é uma pergunta simples pensa a definição do costume moncota costumes são regras retiradas são práticas mentir ele não consegue dizer costuma uma cena que a malta faz toda hora que até acaba aparecendo saiu não ele primeiro levantou roçou a barriga vocês só não ouviram bem mas ele se importa de antemão referenciar que quando se fala de costume se fala de uma prática retirada com convicção de obrigatoriedade diz necessariamente é uma cena que tu vês maninho nos portugueses eles são assim você pode perguntar quantas cores tem a bandeira nacional ele vai dizer é quando se fala de bandeira nacional fala-se de um grande símbolo que nos representa e quando se fala das cores fala-se de terminais cromáticas bro você já está ali tudo bem diz cinco meu tio cinco acabou sabe as pessoas fazem eu um dia tipo em Maputo é comum fazer-se um sarau cultural tu sentares com grandes escritórias como a Paulina Xiziani uma vez eu estou com a Paulina Xiziani estamos a discutir discussão simples que nos desentendemos ela achou que tinha que me insultar mas ela mostrou-me que ela estudou ela disse seu filho de uma mãe cuja prostituição é a comercialização ácido e acentuada do sexo eu fiquei sem saber se zangava ou agradecia eu disse você também ela vai tomar no orifício inferior do tubo digestivo que liberta os crementes humanos essa cena só tem duas letras não precisa tanto esforço então os portugueses também são assim eu presenciei por exemplo uma cena tipo eu estou hospedado aqui na casa ao lado tem um senhor era uma espécie de uma casa daquelas tipo fazendas tem um senhor está ali cria patos dele numa boa entra um ladrão para roubar patos história simples de entender aquele senhor aparece com a bingala bate o ladrão o ladrão cai e diz o seguinte óbocéfalo não é pelo valor intrínseco dos bípedos e palmípedos mas pelo ato vila e sorrateiro de galgares as profanas da minha residência se faz isso por necessidade então exijo mas se é para os zumbares da minha mão alta prosopopeia de cidadão digno e honrado dar-te-ei no cimo da tua sinagoga com a minha bingala fuxórica credo em ti a quinquagésima potência do que o vulgo denomina por nada o ladrão fez a mesma cara que vocês estavam a fazer agora ele ali no chão o joio disse tio tu estás a dizer pode levar deixar os pátios é complexo tipo tem uma série de pessoas que só complicam as cenas não apanhas simples e talvez sejam por causa dos contornos da educação tu vês por exemplo nós moçambicanos é uma cena que eu vou parabenizar moçambicanos são tipo é o povo português que melhor fala inglês no mundo é real tipo nós amamos mas nem línguas então tem muitos moçambicanos a falar inglês numa boa tipo nem que seja o básico moçambicanos entendem tu não vais escrever um moçambicano em inglês escrever é tipo quando a fofocada então e nós temos muita dificuldade a ter acesso às matérias então com certeza nós nos esforçamos muito para chegar desse level médio e tu percebes isso quando tu vais à escola por exemplo quer estudar inglês vão te dar dois tipos de professores aparece o primeiro que chega na primeira aula diz e é good morning my name is Mr. Wolfes welcome to our first lesson of English and this this person will learn too many things about the world cause the world you know entende é a primeira aula já tenta agredir assim só o nome dele Mr. Rufus e tu normalmente que és uma pessoa que quer aprender o que faz vai pra 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 direção pede pagar um DJ já não não desligou DJ peço pra estar a preparar um outro micro se possível acho que este vai parar de novo eu sabia já chegou o outro micro ah thank you yeah tá bem DJ menos 200 então tu percebes essa cena tu pede um outro professor de inglês ele aparece na aula o outro professor de inglês chega ali e pá ah good morning my estudantes my name is Dr. Stoy and today in this English aula nós vamos aprender too much English big English big English big English muito big and good English and you will speak English very well in this aula você sai dali também só a não apanhar inglês espajado aí você não entendeu mais uma vez nada e tu vais viajar é onde tu percebes as pessoas não sabem falar inglês tu escuta as músicas de Mistabó por exemplo canta em português top canta em changana top canta em inglês if you let me si fica sem saber se escuta a música das comida a ele sente alguma coisa esterada nesse inglês isso se propaga tá se ver então se tu vais viajar tu entras no avião eu por exemplo quando vim a beira eu denotei essa cena tem aquela moça bonita que fala no avião que diz sejam todos bem-vindos ao voo com o destino ao aeroporto internacional da beira a temperatura externa está aqui uma pessoa que fala bem português top ela passou de um amigo dela que marou inglês no doutor stoi o gajo é good morning welcome to the ocean have a nice trip se você está no avião que as novidades que você vai apanhar é good morning e have a nice trip ele só fala ele já até poderia dizer good morning have a nice trip acabou mas não ele quer falar até aí tipo tu fica não entendi mas a conversa está boa não é nada perigoso tudo começa a ficar estranho quando aparece do nada vocês estão a voar você sente que o avião está meio desequilibrado o que é normal quando passam as zonas o avião está ali está banal você eu hoje que vou morrer por dentro você já está dizendo entra na minha casa o avião está ali com a bazar do nada no meio disso você é assustado quando você está bem assustado mas calmo porque ninguém está a demonstrar susto e de lá do fundo do avião aparecem duas aeromoças assustadas a caminharam rápido duas lá do lado assim chegam no fundo do avião sentam colocam um cinto de segurança aqui um cinto de segurança aqui vocês só te deram um aqui e aí começa a falar vamos supor que todos só falamos inglês fala ao senhor do inglês atenção please isso é é tipo vai morrer mas vai levar uma nice trip é tudo em inglês que se traz é lixado são dessas cenas que eu fico tipo morei é muito fácil eu uma vez fui fazer uma cena tem uma cena que faz tipo não sei cá vocês estão muito perto da praia aliás nós estamos perto da praia não sei se o mar aqui é alto o suficiente para fazer só uma atividade chamada scuba diving não fica assustado não fui scubado né estou bem de saúde consigo sentar me mexo muito bem não fui scubado por ninguém scuba diving é tipo um mergulho autônomo que tu fazes tipo como a cena de oxigênio nas costas eu poderia ter feito eu poderia ter feito show off nessa cena eu poderia não ter dito scuba diving mas como vocês somos irmãos somos pessoas nice vamos falar assim de tu para tu eu só fosse um gajo do show off teria dito self-contained under water breathing apparatus você vai lhe mostrar é o scuba diving então ok eu fiz aquela cena e eu percebi que nós simplesmente não temos amor a nossa vida bro tu quando chegas ali primeiro o curso é inglês tu não aprendes inglês tu fazes um curso antes de eu arrumar fazes dão-te um contrato big com muitas páginas tu ficas a ler aquela cena lés, lés, lés a única coisa que mesmo não falar do inglês vai perceber é que eles escreveram o que é que tu vais arrumar vais mergulhar e se por alguma razão tu morreres a culpa é tua assina você paga para morrer é como se fosse uma cena dessa minha vida está muito boa deixa ela pagar para morrer tu pagas ali eu vejo dizer há possibilidade de aparição de tubarão no mar se ele te morder relaxa a culpa é tua se por alguma razão tu afogaste os morreres a culpa é tua mas porque em inglês a cena é uma cena chefe se a malta faz eu uma vez por conta dessas cenas eu pensei comigo se por alguma razão eu me mudasse para os estados unidos minha vida mudava bruxa eu poderia chegar lá ser mendigo aliás nem mendigo é homeless imagina eu ligar para minha mãe dizer mãe está tudo clima agora mudei de vida estou aqui nos estados unidos já arranjou um job sou homeless é inglês é inglês tá bom qualquer cena aqui de sérgio minha mãe logo já está vendo aí meu filho é homeless e minha mãe é uma gaia tipo dessas que se energiza fácil com as cenas uma vez eu estava para ser atropelado em portugal estou atrás da estrada um carro vem alta velocidade para tipo aqui ao meu lado eu congelei minha arma saiu parou de lado viu se não foi atropelado quando viu que não voltou para o corpo viu que ainda dava pausar eu congelado saí dali liguei para minha mãe eu disse mamã eu estava prestes a morrer ela como eu atropelado ela sério eu sim e por que que não foste atropelado eu o carro travou ela você vai mostrar com as novidades eu como assim mãe ela está já pensar bem eu a ir contar isso a tia rosa o meu filho de opito encheu a família de orgulho foi atropelado é o Pozo Moreira mas se ela puder contar o meu filho foi atropelado em Portugal está top você vê pronto é mesmo uma gaja assim então são isso faz parte das cenas que eu vivo observando na live no comportamento das pessoas eu agora já já estávamos começar a bater um pouco de papo agora eu gostaria de deixar ficar uma dica para as mulheres mulheres tem uma cena que vocês fazem que é muito bem quando um homem te chama para a casa dele com certeza ele tem segundas intenções então não vale a pena de nada aceitar ir para a casa dele e negar as segundas intenções isso é uma dica infalível que eu vou deixar ficar longe e para mais dicas como essas vocês estão a entender que sou bom em dicas venham para a minha casa nunca na vida porque não faz sentido porque não faz sentido tem uma cena outra que vocês fazem ir para a casa dos namorados de jeans mas vai por logo face recognition do fingerprint e trancar logo isso é por padrão porque não dá e eles fazem que é tipo baby estou aqui já cheguei pode fazer o que tu quiseres eu vestir minha camiseta e tomar um copo lá embaixo não dá fazer alguma cena com coisa quando a pessoa está de calça jeans então essa cena não funciona e outra coisa óbvio que as mulheres costumam fazer os homens vão me entender muito bem se tu já estás na namorada não leve em que tua namorada vem e passa um tempo na sua casa as cenas começam a ficar abertas tipo quando ela está de TPM ela muda para tua casa é quando ela quer passar mais tempo na tua casa você chegar na tua casa bro estou falando de tua casa você está lá na tua casa chega primeiro tem que bater na porta na tua casa bater porta porque você não sabe se você chegar a entrar às vezes já é uma frustreira que vai sair você tem que bater cara pedir autorização para entrar na tua casa pronto você entra encontra o demônio ele está telado na cama numa boa porque não ali naquele momento ela não está naquela line normal você chega boa noite amorela boa noite você está tudo bem amorela não está tudo bem eu preciso de espaço na tua casa mas ela precisa de espaço levantar às vezes compre terê meu amor ela precisa você está bem eu não vou discutir só vou trocar de roupa para voltar do job normalmente vou pegar vou sair vou beber um copo lá embaixo ela ok você dá dois passos ela ei você congena ela volta aqui você fala demoninho ela estou com fome você ok bebê podemos levantar saindo para comprar porque não cozinhou nesses dias esquece e nem entre por esse caminho e dizer então não cozinhaste porque fresdera na tua cara então tu disse podemos sair arranjamos uma cena para comer qualquer cena aí um frango ela um hambúrguer ela você acha que o hambúrguer sacia a minha fome você não eu acho que o que saciaria a tua fome é um exorcismo você precisa de oração mas isso só passou na tua cabeça você não disse fresdera na tua cara você tem cuidado então ela disse você acha que o hambúrguer sacia a minha fome senão vamos sair vamos comer um frango ela não tenho roupa para sair podemos sair antes então comprar roupa para depois irmos comprar frango ela não tenho roupa para comprar roupa é terrível essa pessoa você não sabe como lidar com ela melhor é orar para ela exorcismo tirar logo esse demoninho porque assim é terrível e normalmente é uma cena ou azares por exemplo da life relacionada a relacionamento não sei se acontece convosco ou comigo se você está andando sozinho na rua nada de errado te acontece fato você está andando sozinho na rua nada acontece você acerta uma boa mulatinha mormão você dá dois com ela na zona primeiro vai aparecer aquele gajo que vai dizer bro como é que é estás a trazer outra já esse gajo nunca te cruzaste com ele normalmente você sabe tu chegas lá conhece chamo lá meu nome é TX Obedo é lá não mas esse nome não estou conseguindo dizer na minha família você é TX Obedo fica em clínio você leva para casa você entra na zona aparece um gajo não sei se vocês já sentiram aquela cena quando alguém te ximba com uma bola na cara você pode ficar 20 minutos tipo você pode ficar passar 20 minutos te ximbar você precisa passar mas antes de você fazer isso aqui parece que a bola grudou na cara assim é uma sensação você te ximba aqui você fica tipo não aconteceu nada grave bruxo tô nice porque sem isso a cena não passa e se é cara vale a pena só fazer essa cena está dias que te ximba essa cena já me aconteceu eu não tenho como inventar essa piada alguém chutar a bola eu estou com uma baby a bola me acertar aqui bro swag todo acabar mas você ter que gênero que está andar bem sem parecer um frango com epilepsia é terrível são azares que esperam te acertou a pita vamos tipo nunca de apanhançozinho e chegas em casa por exemplo com a pita da town produção chongas do gay do cedro manda lá na coisa na munhava lá nos pangara espangara amatopi espangara amatopi estou lá numa boa estou a caminhar com a minha pita que acertei que primeiro tem que justificar eu tenho que chegar em casa com ele minha casa não é da town é uma casa rústica básica chegou e disse não essa casa aqui na verdade não foi sempre assim é idai tu já chega discursando aqui não olha essa parede aqui por aqui estamos para rebucar e na verdade até já estamos a comprar outra você está justificar sozinha ela só está ali entrar de calça jeans dela para tua cama dar noticiário numa boa você chega no quarto a grande visita que sempre te espera uma barrada ali no canto da parede barrada mesmo assim tipo você gerir tua mulada tipo sei lá oh baby fica aqui assim essa posição é mais fresca aqui em casa a barata ali e você pode se calar ficar conseguir enrolar essa mulada durante 5 horas ela não ver aquela barata a barata ali não sente fome não sente xixi ali pausada bro você sai com a mulada por um segundo já está acompanhado dois passos você finge que para esquecer o telefone volta já por um chinelo vai matar a barata bazu só queria estragar teu sexo só são baratas é tipo mosca meu você viaja eu conheci aqui na beira tinha logo um meeting com o núcio que tínhamos sentado batendo um papo sobre como foi a viagem sobre estratégias de enriquecer o mercado de humor com pessoas sérias possíveis patrocinadores e do nada aparece-me uma mosca mas não é só aparecer uma mosca é uma mosca íntima sentir-se que aquela mosca está tolzando os olhos mesmo tipo te conhece como se ela tivesse viajado na tua mala aquela mosca é tua mosca você evitar o contato tipo tolz após lá tua mosca sobrevoar na cara quando cheguei aqui eu pra mim ele disse vai tomar o que eu nesses dias não vou tomar dois rem eu disse não vou tomar cenas tops eu disse quero um vinho por favor então serviram ali vinho pra todo mundo o veja a mosca sobrevoa a taça de todo mundo todo mundo eu nele encaro você já viu mesmo bebê aquela cena de bebê quando cai o cenoleóide pra quando você lhe oja chora o bebê quando você não vira porque se darem de vista o bebê vai chorar então a mesma cena a mosca está ali está a vir assim eu estou a levitar ela voa a taça de todo mundo passa a taça de todo mundo chega na tua taça pá ah posar é de base é entrar mesmo nadar um bocadinho e morrer essa mosca riscou até a vida só pra me fazer passar vergonha o que eu vou fazer só que estou sentado despejar vinho que o Lúcio vai ver que o pito lá é uma puta das muita vontade então tu ficas ali tipo vai aprender a beber as suas cuchas malandres eu trabalho faço shows de comédia tio Lúcio me chama pra você me tomar um vinho devolve o azar te hoja basta você estar num momento bom da vida ele no azar aparece castigo oja muito bem e eu essa cena de passar essa vergonha sempre foi foi meu fruto seja aqui na beira tem aquele pessoal que vende bacias nas ruas tipo ah não gritam bacias ou baterias essas cilinhas tem esse pessoal eu em Maputo eu fiquei muito tempo traumatizado quando era mais novo porque eu não entendia muito bem essa cena eles vendiam a ter aquele garrafão de vinho aquele garrafão de vinho de 5 litros chama-se shibakela shibakela clean ok soco em Maputo chama-se shibakela também então aquelas senhoras andavam na rua a dizer ah uma bacia shibakela bacia é bacia mesmo tipo tu dás numa bacia eu te dou shibakela imagina eu ouvindo isso com 5 anos fico tipo que bacias são essas que tu dás a pessoa a pessoa um soco que nível de independência ambiental eu tenho até fazer essa troca e as senhoras gastam dinheiro investem compram as bacias chegaram eu tenho estresse você é por aí dar bacia um soco só ele vier apanhar uma outra pessoa bacia um soco tipo que nível eu sempre fui essa pessoa de passar esse tipo de pensamentos na rede e tem também um outro pessoal que por exemplo passava na rua vendia peixe aquela cena peixe nós chamamos magumba não sei se vocês tem chama magumba balola ok vamos supor vou tentar até falar assim mesmo é balola malola não tem como animar malola é magrinho assim então essa pita aqui a minha frente é uma malola para namorar quando ela teria que escamar a cara primeiro assim malola você vê então aquelas senhoras quando passavam na rua eu era aquele gajo que ficava a controlar aquela senhora para dizer ama uma gumba ali eu comela com a lã tipo uma cena nada a ver eu sempre fui assim tipo todas as vergonhas eu não conseguia ver uma vergonha não passar era o meu hobby passar as vergonhas alguém tipo me ligar perguntaram o que faz eu passando vergonha e aí sempre foi muito forte e eu levei isso na vida nas minhas análises todas até ser esse idiota que sou hoje por exemplo tem uma cena que as pessoas fazem eu acho que vocês também fazem quando uma pessoa morre partilham a foto da pessoa escrevem Descanse em Paz no Facebook a pessoa eu morri Tiopito morreu você partilha a foto de Tiopito escreve Descanse em Paz se isso acontecer comigo juro vocês vão te ver Tiopito gostou da tua publicação tem aquela cruzada de se você morreu e você tem Facebook fica tipo você não morreu bem eu te garanto que aqui muitas pessoas já mandaram mensagem para uma pessoa que já morreu veio uma notícia falando de Tiopito morreu nada não acredito vou testar bom dia bro se isso acontecer comigo eu serei aquele gajo que vai responder do nada verá aquela bolinha verde Tiopito is online offline mas online do nada Tiopito is typing eu como é que é bro na boa a pessoa diz não morreu bem estou bem novidades porque quero testar como é que é eu serei aquele gajo que vai dizer ah não tenho muitas novas estou aqui no inferno ambiente muito quente as pautas já saíram estás aqui antes da missa das sete amanhã tem aquela tem vamos testar se morreu de verdade desse mal e isso são muitas cenas da live tipo todas elas as nossas interpretações normalmente custam nós olhamos as cenas sempre de uma perspectiva muito complexa é uma cena que me faz eu amo a comédia por causa disso tipo tu pegas numa situação normal que as pessoas vivem e vês que ela é muito complexa porque nós poderíamos ser um bocadinho mais simples estás a ver é muito fácil ser uma pessoa simples mas nós tentamos sempre complicar a cena tipo tu vês um gajo no no base vocês recordam daquele smart kick vocês usaram smart kick bro quando saiu smart kick parece que nós nos contaminávamos éramos todos já com smart kick nós em Maputo aquele TPM grandão TPM tem um tipo tem um base que nós costumamos ter lá eu vi ontem aqui então tenho a certeza que aqui também tem também chama-se smart kick não sei se vocês chamam smart kick também então era o padrão de pobreza se você tem um smart kick na mão sobe smart kick você era um pobre tipo logo num nível que às vezes alguém poderia dizer ei tu bro tem smart kick é tu qual o chave ou o telefone porque tu tens tudo e se tu por hipótese ligasse é uma cena não sei se vocês anotaram também tu ligas pra alguém tu as longas próprias ligas pra alguém atende uma senhora normalmente e diz o saldo é teu conto insuficiente pra fazer a ligação os dias estão mudados o que tu faz junto uma logo ligas de novo pra pessoa atende a amiga dela que diz o número pronto ligou não está acessível no momento como assim eu já tô com dívida aqui eu acho que essas senhoras poderiam sentar lado a lado pra facilitar a vida aí atende a primeira que diz o saldo eu dou conta insuficiente pra ele fazer a ligação a outra arranca o telefone e diz mas não precisa se preocupar pois o número pronto ligou não está acessível no momento já tenho dívida já tenho dívida aqui minha querida levisar a life do pessoal você vê simples quanto isso e eu tenho andado aqui com com Ferreira Ferreira tá já aí né eu tenho andado com Ferreira nesses dias e Ferreira é uma pessoa muito doce muito doce mesmo ele lembra tipo jogueta eu vou chegar lá mentes sujas ele lembra um jogueta porque é um único gajo que eu conheço magrinho 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 com cabeça big 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 é um autêntico jogueta é uma vez eu fiz show com Ferreira em Maputo e depois na hora de voltar por hipótese nós tínhamos que viajar juntos pra cá só que depois não deu e eu disse graças a Deus porque não é easy viajar com um gajo que na Ferreira com aquela cabeça big eu não vou confiar nesse avião sabe Ferreira é um gajo que pra eu viajar com ele à vontade ele senta no lado do avião no outro pedimos mais três pessoas pra entrar e assaltar assim pra equilibrar o avião pra não cair eu não confio em gajo com heads big e é terrível que eu já viajei por exemplo com Menezes um convidante em Moçambicante ali está uma boa e estamos a voltar nesse time nós voltávamos de Portugal e passa aquela cena idiota na cabeça dele espreitar olhar lá embaixo e conseguir identificar que está a passar alvazil que é a zona dele e gritar no avião peça um toque é uma cena muito idiota pedir um toque é uma cena que a malta faz na zona tipo quando tu vai descer num sítio que não é a paragem mas é mediano tipo aí no meio assim pede um toque vou explicar de uma outra forma pedir um toque é o que a Kalen estava aqui a dizer que os cotas fazem tipo brinca com ele vai subir é um toque sabe de amparar a cena e pronto essa cena eu fico mesmo a observar essa cena eu sou um gás problemático desde a infância eu me recordo que uma vez na escola eu fui expulso da escola por causa de uma piada no meio da aula uma cena simples mesmo no meio da aula e do nada passa-me uma piada na rede eu conto uma piada que nem me recordo de tão boa que ela foi e problemática que ela foi mano a piada toda a turma explode você vê aquela cena de tudo o pessoal rir algumas pessoas até começaram a chorar essa piada é muito 400 depois está lá com o DJ lá aproveita e traz água DJ yes não aí pode matar os pilotos tem não vai dar vontade de fazer esse voo vai perder apetite o piloto lá para o aruaro dizer vamos chegar o aruaro fora o fato do aruaro não ser belezamente avantajado o aruaro é black muito escuro ele representa ele representa 21h45 do inverno ele é black tipo parece uma nódua mas quando ele anda parece uma sombra caminhar eu gozo muito com ele quando ele vejo porque ele costuma mesmo estar na zona eu olho para o aruaro assim ele passa eu toco nele assim tipo não sai não é tinta é ele eu vos garanto com toda a certeza da vida que se o aruaro lhe desse um tiro a bala voltaria para pedir lanterna ninguém é black meu não eu curto o maninho o aruaro é um gajo maninho porreiro curto o maninho também a Mbuyalu é da beira não é eu curto muito a Mbuyalu só que tem uma cena que eu não curto muito na Mbuyalu ela quando entra na personagem de Mbuyalu ela entra de cabeça tipo ela fica quando ela tira aquela roupa você fica com vontade de perguntar a Mbuyalu de onde ela muda completamente fica uma outra pessoa eu acho que eu nunca conseguiria namorar com Mbuyalu porque imagina está ali a Mbuyalu numa boa vamos fazer um sexito básico ela está ali estamos ali num sexito básico eu e a Mbuyalu eu ali estou atento a uma posição de Mbuyalu estou ali eu com Mbuyalu numa boa está valendo eu quero atender com o pai então estou ali eu com Mbuyalu vamos 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 e do nada imagina que ela entra na personagem e eu me sinta como uma vovó de 65 anos isso pode me congelar você vê tipo e ela do nada dizer ei meu filho não faz dança isso pode me chocar eu olho para Mbuyalu e ela navega na personagem mas ela esquece que ela é ela sometimes ela muda eu fiz também um show com ela recentemente eu senti que ela do nada mudou até parece roubaram a pessoa com ela dupla personalidade já agora essa é a dupla personalidade explicando de forma simples é um tipo de transtorno que faz entre aspas tu abrigares duas pessoas dentro de ti que mudam uma para outra easily tipo com muita facilidade mudam é uma doença chique imagina eu chegar num spot com os amigos dizendo epá estou à vontade do psicólogo o mundo de vida na zona esse deve estar rico para ir para o psicólogo ou maluco mas estão a falar comigo estão a ver não estou limpinho então não estou maluco então perguntam qual é a cena para o psicólogo porque eu disse não eu tenho dupla personalidade fora Renan passou esse gajo e o meu entendimento sobre dupla personalidade é que tipo se ontem por alguma razão eu tive uma é pré ejaculação é tipo eu vou acusar outro gajo vou dizer esse ejaculação não sou eu é o que está dentro de mim também tem que pagar dívida estou a dizer bro relaxa lá um pouco o dia que eu conseguir falar bem com outro gajo que está dentro de mim eu te pago estou a fazer a mesma consulta de dupla personalidade estou a chegar ali o médico está a dizer consultação 5 mil meticas estou a dar 2 mil e 500 minha parte a outra o outro gajo vai pagar não posso ficar aqui só a gerir um gajo são doenças que te deixam toque mas tamo a comer na mesa do nada alguém me passa uma cena eu desculpa não posso porque sou intolerante à lactose mudei de vida estou doente mas um doente chique são cenas que te fazem logo tu mudas já estás no outro é tipo estar no tete já estás bom eu curto essa ideia de cenas que são off mas te fazem com muita facilidade estás num outro patamar são cenas maninxueps tipo ir ao psicólogo é top ixi meu Deus ir ao psicólogo você saber que tem um gajo que você vai sentar falar de todos os teus problemas pra ele ele levar os teus problemas você ainda lhe pagar pra pegar pra ti é top bro é um level de vida top que eu não consigo é tipo outras cenas dessas que eu fico a olhar e analisar vocês estão a imaginar namorar com polícia como deve ser eu assim ser namorado de uma gajo que é polícia é top seria o único gajo ou seria o único gajo com autoridade de xamboquear a autoridade chave chazip único gajo que xamboqueia a autoridade numa boa sem dificuldade alguma hein quando ela chega em casa o amor tira o uniforme e senta no teu posto é top namorar com uma médica por exemplo você é o único gajo à vontade praticar vacina na médica top são ceninhas de nada que tu faz é bala tens um upgrade é maném top e só que eu só tô a falar eu não consigo namorar porque namorar precisa de muitos protocolos que eu não consigo fazer essas mulheres são maneiras complicadas pra aceitar um gajo pessoalmente quando um gajo não tem muita beleza como eu tem que te babar muito é complicado sabes que eu separei-me no último relacionamento por uma cena nada a ver eu entrei no facebook e li uma frase muito linda homem que é homem dá valor ao que a mulher tem por dentro cheguei na bíblia e disse amor teu estômago é lindo ela não achou graça nenhuma acho que ela não sabe que o estômago dela tá por dentro isso me fez pensar muito tipo se tem boca de estômago deve ser lá onde ela passa o batom pra ter essa beleza interior e eu fui elogiar mesmo nesse intuito mas de benzo e de beleza interior não existe é um papo você não aceita namorar com filho você só vai pegar as crianças tipo nasceu uma cena tipo ai não já vai pra cena e diz uau nasceu uau é terrível tá se vendo tipo é perigoso pra mim crianças não podem ser feias é perigoso imagina o aru minha criança não pode ser feia porque não dá pra tu pegar numa criança e dizer ah é o que achou do nosso bebê você é feio tipo não dá é uma cena que não traz muito conforto se tá com feio não faz amém não aceita fazer filho é perigoso porque quando se pudesse por hipótese a criança nascer bonita ir enfejecendo com a vida ai é top dá pra entender porque assim ninguém precisa ofender essa criança não sofre bullying nem nada se bebe é ainda melhor vamos dizer não era bonito a bebida é que lhe estragou se apanharam a criança não precisa nascer feia porque uma criança feia eu me lembro um demonio vou vos contar a história um dia agora as igrejas estão fechadas eu estou a caminhar estou a voltar pra casa numa boa estou a caminhar vou tentar fazer um caminho igual lá no fundo eu estou a ouvir numa casa sai satanás sai satanás estão a orar estão a orar dentro de uma casa deveria ser na igreja mas igrejas estavam fechadas então as pessoas cultuavam nas casas sai satanás sai satanás meu pensamento desce eu sei eu estou a passar daquela casa ali onde estão a tirar satanás eu vou me cruzar com ele é uma idiotice da minha cabeça isso é de satanás satanás não existe vamos andar estou ali estou a andar sai demônio satanás é básico demônio eu não sei que pode me entrar aqui mesmo continuo já andar entra na minha casa entra na minha na casa onde estão a rezar estão a tirar satanás a casa a porta daqui até mais ou menos aqui é uma porta de chapa tu não vês nada aqui daqui pra cima são graves então tu consegues ver lá dentro quando estou a passar da casa onde estão a tirar demônio eu estou a olhar não vejo ninguém graças a Deus demônio não está a sair no momento que eu penso isso estou a ver com a porta nota bem eu não estou a ver ninguém lá dentro não está ninguém do nada sai uma criança feia crianças não podem ser feia aquilo foi pior eu preferia o satanás eu ganhei uma criança não sabia se eu fugia crianças não podem ser feia você não pode cometer esse erro de produzir uma criança feia e tem uma outra cena tipo sobre igrejas eu curto manin um people que são mapostolos vocês têm os mapostolos aqui esses vão dominar o mundo vocês já viram no primeiro domingo você não consegue subir nenhum chapa porque todos estão cheios de mapostolos eles são muitos muito eu acho que 90% da população moçambicana é mapostolos são manins e tu lhes identificas com facilidade porque eles vão de dress code a igreja eles têm uniforme da church top vocês vão ver all white dress code você vai apanhar e eu fico a me perguntar imagina uma apostola que no trabalho é polícia nos sábados joga futebol em que momento essa pessoa põe roupa está toda hora de uniformes não pode pensar nada se calar põe roupa quando vai ao stick tem que apurar na do stick a quem pode pensar não no réveillon talvez põe roupa não só dobram porque já estão de all white é terrível meu grande mapostolos conquistadores do mundo eu tirei o óculos depois de tirar o óculos percebi que tinham muitas belezas estavam a atrapalhar são óculos mesmo estavam a matrecar é o gran manin é o gran manin é o black nós somos bradas eu grama nem vejo mas eu quando no meu show tem um white já não ligo passo mudei estou longe estou a ver um cota white com todos os requisitos de um white uma careca de um white uma careca eu aqui para eu saber se estou bem centralizado no meio do palco não sofro um espelho se alguém por hipótese alguém atrás estava a filmar aqui na verdade eu tirei o óculos por causa disso alguém estava a filmar lá mais atrás com a lanterna a lanterna tabelava na careca chegava tipo gambiar aqui na minha cara estava a ver é um branco com condições de branco uma carequinha lá de inteligência não é uma fia assim tu achas uma careca preciosa mas careca tem uma cena tu vejo uma pessoa se uma fata de careca aqui à minha frente tipo malta nessa altura aqui você às vezes luta com o mal de volta e volta de fazer careca tem uma careca parecer touchscreen vocês ficaram será que posso jogar sabo e surfers nessa cara para um projeto para brincar mocota mas estou muito feliz por estar aqui vocês têm muitos filhos são vocês filhos as duas meninas já estão com muitos problemas ninguém está com um filho homem pequeno assim começaram a apontar e dizer está ali uma semente que está a ser lançada manique também fico manique feliz quando a fazer show onde tem cotas cotas também são gajos que passam boa imagem você vê tu te casa um gajo com uma barriga em condições onde estava 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 com 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 tá calendo a fazer um show um bocadinho tipo brincamos de fazer stand up comic para os trabalhadores onde tinham muitos trabalhadores e calene do nada eu quis pegar calene calene agora já se bate humorista quando você fala mal eu aqui essa cena de estar aqui em cima não é porque é para falar à vontade aquele tio da careca está a descer assim já está começando tem essa distância de segurança já estou assim tipo michael jackson estou a dar aos poucos é nice mas a calene ela conseguiu ao vivo chamar um senhor um gordo quando eu digo gordo estou a falar de gordo tipo gordo que se ele tiver uma esposa gorda juntam camas assim para dormir e tipo eu penso como é que deve ser tipo dois gordos a dormir eu acho que para dormir ali na cama começam a tratar doate começam a parcelar terreno ali manta não para tem que cobrir a mata depois pôr pedras dos lados pôr escorrega com facilidade dois gordos a dormir nem dormir é conflito de interesses eu grama nem de ver essas cenacotas no show vocês nos fazem sentir mesmo uma cena nice e calene ontem quando estava lá no show ela falou de tipo calene é muito idiota ela falou de tipos de salário ela disse falou você tem um salário tipo menstruação que quando demora já vocês começam a ficar preocupados no plíncipe é ok nice disse mas também tem um salário que é tipo cebola mas você abre começa a chorar essas piadas são muito boas calene mas tem um tipo de salário que tu não está já a ver aqui tem um salário tipo ejaculação precoce entrou acabou sem tirar nem pôr ela esqueceu desse lado de jampô esse salário eu vou falar com a calene aumenta lá essa cena aí né e pronto vou aproveitar agradecer ao restaurante 2 mais 1 é onde nós estamos nos alimentar desde que estou aqui mas eu acho que também eles poderiam descomplicar um bocadinho a vida eu não preciso por razão nenhuma ir comer num restaurante e levar máquina de calcular porque o restaurante tem 2 mais 1 eu quero comer não fazer contas a pessoa pode chamar de restaurante 3 acabou uma boa situação resolvida essa cena que nos faz mesmo ditados populares são sempre errados dizer quem não tem cão caça com gato não é possível isso aí é mentira a não ser que por hipótese dissessem quem não tem cão caça com gato se o jantar for rato corretíssimo está a ver porque essas frases são todas é tudo mafia tipo tu vês tão a mentira quem tem boca vai a Roma Tatiana Sumburani tem uma bem grandinha assim mal sai de Maputo é mentira está a ver não funciona não é aplicável músicos cantores de músicas românticas pior o cara que pensa em você toda hora que conta os segundos que você demora fica todo o tempo querendo te ver eu demoninho querendo te ver toda hora não é possível que eu acho que quando ele chega no coro tinha que dizer esse cara morreu aí batia aí é lógico porque o resto é mentira você ouvir eu vou te levar aonde mais ninguém levou nossa cotas são big já levaram não sei mais para tudo que nada aqui tudo onde é que esse jovem com malta 35 anos vai levar uma mulher chegar a dizer pisa amor nunca mais ninguém pisou aqui é a primeira vez é mentira está a ver mas quando ele diz onde o ar cheira flores quer levar a menina para passear no cemitério aí a malta não está não está passeando você vê mafia Anselmo tem uma música que diz lhe tocaste como a imaginação está a me ruer eu prefiro 5 mil imaginações a me ruer de boas do que ter essa informação eu não quero saber como ela já me traiu ainda chego lhe pegaste como ela garaste como ela senta a moto aranja bloco de notas porque até vai se aproveitar aprendeu um bocadinho então eu lhe peguei assim comecei pegando da cintura porque se fosse tu pegava dos chifres mas chifro do eu não quero saber eu não quero ter essa informação é mafia que as pessoas dizem deixa a imaginação te ruer e morre com a cena acabou porque o resto disso é mentira e mais um coisa românticos mentem mentem é uma cena eu em particular naquela cena de querer paquera pita eu quis aprender muito sobre essa cena de latar meter um bom papo porque uma vez eu fui ler também não tem outro grama nem de ler aliás não dessa não li porque quando eu leio eu meto água a baby disse olha baby tu tens que ser romântico tipo tu tens que trazer situações românticas para termos um relacionamento saudável fora da monotonia não é trazer novas cenas tipo cantaste para mim uma e outra vez eu disse por exemplo o que é baby não estou entendendo me explica ela disse tem tu podes cantar uma música por exemplo tem uma música que diz quando Deus te desenhou ele estava namorando mas baby tu podes ser criativo editas a música cantas de uma forma fofa para mim e pronto eu vou amar ouvir a música eu ah é baby ela sim o baby ela sim o baby não tem problema ela vai amor mexe o baby porque eu sei que eu não valho nada fui lá peguei em mim organizei ali o beat baby já estou pronto sente eu peguei na música eu cantei para ela eu disse quando Deus te desenhou ele estava sem borracha o lápis escorregou e saiu essa desgraça por conta disso estou solteiro até hoje não consigo fechar um dito não consigo estou a meter água porque essa cena de romantismo é mafia se tu fores ler definições de amor tu percebes que o romantismo tem alguma coisa errada dizem se tu fores ler amor é fogo que arde sem se ver você ri isso aí não é feitiço tu nada você está a caminhar está a queimar é terrível e tu vais ler mais vamos lá ver vou escalar em outras definições de amor dizem que o amor é cego isso é o que pronto o amor é cego vamos ver mais o amor para ser efetivo tem que ser surdo então não é outras palavras amor é uma doença só estão a falar assim na esquisita feitiçaria doença que se uma moça chega para mim diz Chupito eu te amo eu digo rápidas melhoras meu nome é Chupito thank you Beira por me fazer essa companhia na minha vida dava um fim e votos de uma excelente noite para cada um de vocês vocês são o máximo não percebi ah óculos estou no place aqui na Beira já em casa eu deixo até agora porque falaste dos meus óculos eu vou deixar não manda gemir estou de boas Beira tchau tchau amo-vos muito gostaram? foi bom? muito obrigado por terem estado aqui connosco obrigado espero que tenham se divertido nós divertimos de certeza quero agradecer ao novo sim por nos receber aqui quero agradecer também à Solange ao restaurante pronto vocês já sabem eu três mas eu dois mesmo pronto e obrigada até à próxima uma boa noite para todos vocês obrigada terem terem Obrigado.